Música Hoje o vídeo será sobre o plantio De um indivíduo da família do acanto Da acantácea, né? É uma planta difundida no continente europeu e asiático Ela é bem conhecida na jardinagem, no paisagismo Devido a suas folhas serem bem espinhosas E, por exemplo, coelhos não se alimentam dela Então ela é uma planta muito resistente Não existem lagartas que atacam Então não precisa ficar usando produtos químicos para manutenção As flores do acanto são flores brancas com brácteas vermelhas É uma floração muito bonita E as sementes elas explodem no ar por dispersão E ela foi escolhida justamente como a última planta do vídeo deste ano Representando a sua resiliência Esperando um ano para todos De muita saúde e paz A primeira poda da experiência foi realizada nessa haste aqui Ela já apresentou duas plantações E obrigou também a ele dar uma muda no vaso Essa aqui é outra haste antiga A qual vamos decapitar ela ali Onde começa a parte lenhosa Decapitação é simples Um corte único Deixando algumas folhas Vamos deixar algumas folhas Para continuar a realizar a fotossíntese O corte é feito exatamente aqui Aqui observa-se a parte lenhosa Que é mais escura Do caule Onde ela começa a ficar mais verde Justamente nesse Enquanto que é feito O corte Vou realizar aquele processo De desfoliação Que essas folhas Provavelmente Poderiam morrer Só Perder nutrientes E nessa aqui de cima Um quarto da folha Eu deixo Essa já é estaca pronta Estaca pronta Para Deixar a imersão na água Após alguns meses Essa aqui tem uns dois meses na água Você pode observar Que ela está começando A emitir raízes Aqui tem as raízes já embaixo Ela é uma estaca Feita naquele mesmo procedimento Ela já está Essa aqui já é uma brotação nova Que ela deu dentro da água Não utilizei líquido enraizador Nada A terra O substrato Para fazer o plantio É o mesmo substrato Que eu utilizo Que é fabricado aqui mesmo Tem um link abaixo Que eu vou deixar sobre o substrato Ele tem que ser Bem drenado Tem que ter cálcio Ela é Lembrando que ela é uma planta Essa daqui é de origem asiática Ela é de manguezal Mas se adaptou muito bem aqui Pronto Está uma planta Top de linha Agora Vou levar ela para um lugar de sombra Porque Os raios solares agora Estamos aqui no verão Estão muito fortes Ela ficou De molho na água Numa região com sombra Ela tanto vai se adaptar Bem depois de pegada Tanto no sol Como na sombra Ela é uma planta bem rústica Só ir adaptando lentamente Que ela resiste a altas temperaturas A sua folha Foi inspiradora Para aquelas colunas romanas Coríntias Que tem aquelas folhas Enroladas Geralmente aquilo São folhas de acanto Por isso que ela é muito usada Na arquitetura E ela tem uma simbologia Também De resistência Devido ao seu espinho Inclusive acanto Acho que em grego É espinho Então ela Por ter essa propriedade De resistência Ela é muito utilizada No paisagismo No Brasil A folha de acanto Ela é utilizada Na divisa Na arma da intendência Ela é o símbolo Da arma da intendência Do exército brasileiro Como que eu sei disso? Batalhão de comando e serviço Academia Militar das Agulhas Negras Curso de intendência De 84 Um abraço a todos Fico com Deus E até a próxima E desejando a todos Um feliz ano novo Muita saúde e paz Mas não esqueça de compartilhar E curtir o nosso vídeo Muita saúde e paz